Eu tenho aqui, estou tendo o prazer de ver alguns alunos, ex-alunos, né, colegas, queridos. É um prazer inamarrável, e meus alunos sabem que eu sou sendo sincera, de ver uma conferência voltada para a nossa área de conhecimento aqui em Teresópolis, na Estácio Campos Teresópolis. Há muito tempo atrás, eu recebi um convite de vir para Teresópolis, trazer a Estácio para Teresópolis. E quem é meu aluno sabe disso, dessa história. E eu aceitei esse desafio. Eu estava em Friburgo, eu trabalhava como professora do curso de psicologia em Friburgo, e recebi esse convite de um diretor regional. Ele chegou na minha sala e falou, Ana, quer um desafio? Eu falei, quero. Vamos abrir Estácio em Teresópolis? Eu falei, opa, mas isso é um desafio e tanto? Será que eu dou conta? Ele falou, dá. Você assume o acadêmico lá? Eu falei, caramba, tá bom, vou lá. E aí, vim para cá e passaram-se cinco anos, estivemos dividindo espaço ali no Colégio Jorge Marche, ficamos lá, e aí o prédio aqui foi, enfim, deu tudo certo e estamos aqui. E hoje é o primeiro evento do Corpo Freudiano nas dependências da Universidade de Estácio de Sá e eu quero aqui mostrar o meu agradecimento, a minha satisfação em estar recebendo vocês. O curso de psicologia está no forno, está quase pronto. A gente deve começar a operar meio do ano, no próximo semestre, ou mais tardar no início de 2020, mas eu acredito que agora, no segundo semestre, a gente já esteja com tudo ok para começar a operar. Então, psicologia já está prontinho e, se Deus quiser, essa casa será a casa de grandes eventos. que vocês estejam completamente à vontade. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer imensamente essa acolhida que a professora Ana Cristina Padre tem nos dado aqui, nesse novo campus da Estácio. Lindíssimo. Está de parabéns. Estamos inaugurando hoje todos. Olha isso, gente, eu estou emocionada. A Ana já tenho contato com ela há alguns anos, a gente vem conversando e ela tem nos dado um apoio imenso, abrindo as portas mesmo do campus aqui da Estácio de Terezópolis, para a realização dos eventos do Corpo Correjano. E a gente já está conversando em outras parcerias e acho que a gente vai trabalhar bastante aqui. Joana vem para a psicologia. Eu quero. Pode virar. Pode contar comigo. A gente está representando ali a psicanálise na Estácio de Terezópolis. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Sei que muitos aqui se deslocaram, vieram de outros lugares, de outras cidades, para estar aqui prestigiando mais esse evento do Corpo Correjano do Clube de Terezópolis. O Corpo Correjano é uma escola de psicanálise que já existe há mais de 20 anos, 25 anos esse ano, em agosto. A gente está completo há 25 anos de existência. Temos sessões, núcleos espalhados por todo o Brasil. E, recentemente, inauguramos uma sessão em Boston, no final do ano passado. Temos também uma sessão em Paris e estamos expandindo. Nós começamos aqui há cinco anos atrás e tivemos também o privilégio de fundar um novo grupo de burro, com o pessoal de lá que vinha para as nossas atividades. Ajudamos eles na fundação, na organização do trabalho de burro. Temos aqui a Isaura e um outro grupo de pessoas de lá, que são as pessoas que coordenam e a gente está nessa parceria com a Estácio, a partir desse ano. Eu acredito que muitas coisas boas, com a vinda do curso de psicologia, eu acho que a gente vai ter bastante trabalho e muita coisa para realizar aqui na região do Serrano, que é uma região que tem crescido, a psicanálise tem começado a florescer aqui na nossa região. E eu quero convidar vocês a conhecerem o povo freudiano. Nós temos a formação, temos seminários semanais, temos formação básica que acontece uma vez por mês aos sábados, temos as conferências que nós organizamos periodicamente, temos um trabalho que é muito bacana, que já comecei com a Ana, que de repente a gente vai trazer para cá, que é a conexão entre cinema e psicanálise. Então, muita coisa que a gente tem feito e vocês estão convidados a conhecer o nosso trabalho. E eu estou muito feliz, particularmente nessa manhã, de receber mais uma vez aqui a psicanalista Denise Maurano, que é uma amiga, uma companheira de trabalho. A gente está sempre, né, Denise, nessa conexão aí com a psicanálise. A Denise é professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Ela é também professora do Programa de Próxima Educação em Memória Social, da Unirio, do qual eu sou aluna, sou doutoranda e orientanda da Denise. Então, vocês já viram tudo, né, como é que anda a parceria de trabalho. A Denise tem doutorado em Filosofia pela Universidade de Paris 12 e pela PUC do Rio de Janeiro. Pós-doutorado em Letras também pela PUC do Rio de Janeiro. E é membro, analista, membro do Corpo Freidiano, da Sessão Rio de Janeiro e membro correspondente da Associação Insistência de Paris. E autora de diversos livros, inclusive, estou com um aqui, Poções, a Psicanálise, o Barroco e o Brasil. Ela também é autora do livro Histeria, inclusive ela trouxe alguns exemplares para venda. Ela não trouxe os livros, esqueceu os livros dela. Mas, na próxima vez, ela vai trazer. É autora também dos livros A Transferência, pela ZAA, e o que é Psicanálise pela ZAA, Nau do Desejo e por aí afora. Então, eu vou passar a palavra para ela. Ela vai estar trabalhando conosco essa manhã um tema que é muito caro para o momento histórico que nós estamos vivendo no nosso país, que é justamente trazer uma abertura para a gente poder pensar o tema, as conexões da arte na psicanálise. Ela vai estar trazendo também as contribuições dela da filosofia, do Barroco, para a gente poder trabalhar essa conexão da psicanálise com a cultura, com o momento que nós estamos vivendo. Então, o tema é muito sugestivo, a arte como medida de segurança pública, que é uma referência a um artigo que ela e a Beth Pooks publicaram no jornal O Globo no final do ano passado. E ela vai estar ampliando esse tema, trazendo para nós essa manhã. Denise, a palavra é com você, fica à vontade. Bom dia. Bom, sou eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, inaugurando não apenas esse espaço físico tão bonito, mas essa proposta tão entusiasmada, no momento em que a gente vê tanta apreensão e tanto desânimo por tantos lados, sobretudo naqueles que tocam ao humano. E, então, ver aqui esse entusiasmo, essa aposta, essa investida nesse campo tão complexo que é o campo do humano, onde se encontra a psicanálise, só pode ser uma alegria imensa, uma injeção de animação. Eu fico muito feliz, muito contente de estar participando disso, de estar tentando contribuir de alguma forma. Como a Joana disse, essa nossa parceria já vem de longa data, desde a formação dela no Corpo Freireano do Rio de Janeiro. Essa iniciativa que ela teve de trazer esse modo de transmissão da psicanálise, essa maneira de pensar a inserção da psicanálise, não só na clínica, mas na cultura, no censo. Poder trazer isso para a Serra, poder trazer para Terezópolis, porque ela acabou trazendo para a Serra mesmo, porque de Terezópolis já foi para cinco pontos. É uma iniciativa, a meu ver, de grande generosidade, e eu acho que a gente tem um país que é muito grande, realmente, mas onde as oportunidades são muito limitadas aos grandes centros. Então, iniciativas como essa, elas são preciosas, tanto da Ana, de estar trazendo o curso de psicologia aqui para Terezópolis, com um nível de qualidade que eu sei que vai ser de excelência, quanto para a Joana, de ter, ao ter experimentado um modo de transmissão da psicanálise, querer trazê-lo para cá, isso é um, enfim, são iniciativas de grande mérito. E eu poder estar contribuindo, de alguma maneira, com isso, me traz uma grande alegria. Não é a primeira vez que eu estou participando aí dos trabalhos do Corpo Fruindiano de Terezópolis. Gente, já perdi o mundo. Até porque gosto muito daqui, minha mãe mora aqui, então, Terezópolis é um lugar que eu sempre vira e mexe, que estou por aqui, eu gosto muito desse inverno. E fico contente de vocês terem se dispostos nesse sábado tão bonito, esse sol, esse clima bom que tem aqui, vocês terem se dispostos a vir para cá para a gente conversar um pouquinho. Eu vou contar para vocês como é que foi o contexto, eu vou trazer, o que eu vou trazer para vocês vai ser num formato, primeiro num formato de conferência, tal como foi composta essa proposta, mas não é para que a gente fique nesse formato, é para que a gente possa discutir a partir daí, coisa que nem sempre a gente tem oportunidade, porque, em geral, as formatações acadêmicas de apresentação são bem engessadas, e vai ser muito bom a gente poder dialogar, discutir, debater, comentar, ter espaço para isso. Essa proposta, para mim, ela não surge, essa proposta da relação com a arte, ela não surge à toa, ela vem de longa data, ela vem do meu curso de psicologia. no final do meu curso de psicologia, eu encontrei uma pessoa que foi de grande importância para mim, que foi a Lise da Silveira, fui fazer estágio com ela na Casa das Palmeiras, que funciona até hoje, a Casa das Palmeiras é um lugar que funciona até hoje, que recebe estagiários de psicologia, e, a meu ver, é um lugar de vanguarda até hoje. E é onde se tem um modo de... Hoje em dia, eu não sei propriamente como está funcionando, eu estou falando de coisas de 30 anos atrás, hoje em dia, eu não sei propriamente como está funcionando, mas eu creio que a orientação que esse lugar tinha era tão fortemente enraizada que ela se perpetua. A Casa das Palmeiras é um lugar de reabilitação de pessoas que saem da internação psiquiátrica, lá no Hospital Pé de Seguro. E, depois de saírem da internação, eles ficam frequentando a Casa das Palmeiras, que funciona na parte da tarde. E nessa casa, essa casa, ela funciona com vários ateliês, várias oficinas. Oficina de artes aplicadas, oficina de pintura, oficina de encadernação, oficina de modelagem, estilografura, enfim. Oficinas onde se tem trabalhos individuais e oficinas onde se tem trabalho de grupo. Eu estou falando tudo isso porque uma modalidade, na época, que se tinha de entrada nessa casa para se fazer estágio lá, que era uma proposta da Gina Ferreira, que é uma pessoa, enfim, é o nome no Brasil na luta antimanidomial, eu acho que é um dos maiores nomes, junto com o Paulo Delgado, junto com o Paulo Amarantes, enfim, junto com o Lula Vanderlei, Regina Ferreira, uma grande batalhadora dessa área. E, na época, ela era supervisora na Casa das Palmeiras e a seleção para entrar na Casa das Palmeiras era a seguinte. Você quer fazer estágio aqui? Então, você entra como paciente e, ao final de um mês, se você aguentar, você continua. É autosseletivo. Tem seleção, não. Mas o que eu tenho que fazer? Nada. Você vai ficar como paciente. Paciente. um estudante de psicologia já querendo prestar a minha ajuda, auxiliar o outro. Como é que é isso? E realmente foi uma experiência, porque era entrar nos ateliês. Primeiro, ter uma indicação de ateliê. O ateliê não era no vai-da-falso, o que você quiser, o que você está acostumado a fazer. Não. Era uma indicação, em geral, que partia no sentido de te propor, experimentar uma coisa que você, justamente, nunca tinha mexido. Ou achava que não tinha jeito. e o fato de estar lá trabalhando, eu fui fazer cerâmica, modelagem, em princípio, com o fato de estar lá trabalhando sem prestar ajuda para ninguém, mas interagindo com o material e descobrindo que relação era essa que eu tinha com aquele material e qual era os efeitos daquilo que eu fazia sobre o entorno, os comentários, os olhares, participar dos bailes. Foi realmente uma experiência de desvestir aquelas carapaças todas que a gente veste para assumir uma postura portanto foi abandonar a postura e no dia que eu me vi sem sapato, com as pernas cruzadas no chão, absolutamente à vontade lá com os pacientes, eu descobri que eu podia continuar ali sim e que aquela relação com aquele trabalho, com aquela modalidade de expressão era alguma coisa extremamente importante a ser explorada, ou seja, o que eu tinha a transmitir para as pessoas que estavam ao meu lado não era nenhuma orientação, mas era a experiência da experimentação com aqueles materiais, ou seja, tem algo na relação com a expressão que tem uma dimensão que é terapêutica por si mesmo, desde que você não esteja ocupado em fazer bonito, em aparecer, em prestar contas ou em fazer certo, era essa a orientação e é nesse sentido que não se tratava de terapia ocupacional, não se tratava disso, não era uma ocupação para aliviar a cabeça, para não ficar pensando bobagem, não se tratava disso, não, se tratava de uma experiência, de uma experimentação subjetiva, ou seja, de um modo de você descobrir a sua forma de dizer, de se expressar, que não é pela via cotidiana, da utilização das palavras diretamente. Bom, essa marca, na minha experiência, ela trouxe uma... Ela reativou em mim, obviamente, que eu já tinha um interesse por arte, mais propriamente pelo teatro do que pelas outras artes, mas isso reativou em mim e provocou, no final do meu curso de psicologia, esse endereçamento. essa perspectiva, então, eu nunca mais perdi de vista. Tudo que eu fiz desde então teve um remetimento a isso. Não virei um guiana por causa disso, nem... Na época, já não era. A Nisa se referia a mim como afro-indiana. afro-indiana. Mas, de jeito nenhum, isso me eximiu de querer explorar essa profunda relação da psicanálise com a arte e, nessa perspectiva, querer explorar o que que essa relação pode trazer para o campo mais amplo da cultura. Não apenas para o campo da psicanálise, mas para o campo mais amplo da cultura. Bom, e aí, eu vou começar a minha historinha. Ou seja, a historinha desse tema. Quer dizer, ainda tem um outro parênteses, né? Na Unirio, eu dou a disciplina de psicologia jurídica, onde, obviamente, eu aprofundo a relação da psicanálise com o direito. Não propriamente, eu apresento a relação da psicologia com o direito e eu apresento o que veio a ser a proposta da relação da psicanálise com o direito. E a gente trabalha nesse sentido. então, discussões relativas a problemas das crianças e adolescentes com práticas infracionais, questões relativas à adoção, questões relativas à reclusão, são, enfim, cotidianas, na prática da nossa disciplina. O que me faz estar, então, sempre pensando essas questões. e eu estava com a minha amiga, que é a Bad Pulse, a gente estava no mesmo evento em Nova York, em novembro de 2017, e fomos, enfim, fomos no MoMA, fomos em alguns museus e esse trabalho, ele se desdobrou a partir de uma conversa. A gente estava no quarto, ia sair para ver um jazz, uma coisa assim, e aí a gente começou a conversar, não, não vamos sair, não, vamos escrever um artigo. Sentamos e o artigo saiu. bom, saiu assim. Esse trabalho foi motivado por um episódio que poderia ter sido fortuito e sem consequências, entretanto, não foi isso que se passou. Vendo crianças de escola pública tendo aula de arte no MoMA, em Nova York, nós nos comovemos, e mais ainda, nos comovemos mais ainda porque voltamos a encontrá-las nos dias que se sucederam em outros museus dessa cidade. Essas crianças estavam atentas à explicação dos professores. Os alunos pareciam encantados pela magia das obras de arte, cenas que nos fizeram perguntar sobre a função da arte na formação de um povo. Estávamos particularmente referidas, a gente estava comovida com uma tentativa do governo brasileiro no ano de 2017 que propôs uma medida na reformulação do ensino médio. Essa medida era suprimir a presença de disciplinas como arte, sociologia, filosofia, educação física, dentre outras, que deixariam de ser obrigatórias. A ampla participação popular através das redes sociais conseguiu provocar meios de barrar parte dessa proposta, ainda que a efetiva oferta dessas disciplinas não esteja de fato garantida nas escolas, ou seja, a coisa ficou no papel e não tem nenhuma pressão para que ela saia do papel, muito pelo contrário. Sabemos que foi no oco das cavernas que o ser humano começou a pintar. Não lhe bastou caçar, pescar, dormir, copular, era preciso criar. E foi criando que inventou a escrita, a linguagem, produziu utensílios, ferramentas, tecnologia, ciência, religião, tudo isso que nasceu do bolsão da invenção e que se chama cultura. E para que nós, brasileiros, precisamos de cultura? Não será isso um artigo de luxo, sobretudo em nossa atual conjuntura? Porque nossas crianças e adolescentes devem aprender sobre os grandes artistas, pintores, músicos, escritores e poetas? Para que sensibilizá-las para a arte? Será que é porque isso nos transmite a vontade de criar, vontade de decolar da nossa dura e frágil realidade humana para melhor habitarmos o mundo em que vivemos e fazermos o melhor possível com as dificuldades? Escaparmos de sucumbir atolados no mar de injustiças e de frustrações? Afinal, não estamos no mundo como um peixe dentro d'água. Nossos instintos nos abandonaram. Não sabemos o que fazer. Precisamos aprender tudo. O bebê humano sabe menos do que qualquer tartaruginha que acabou de nascer. Mas uma coisa é certa. A natureza na sua dimensão mais atroz que é a selvageria permanece em nós, em todos nós. E a nossa questão é o que fazer com isso, o que fazer com a selvageria que há em nós. É justamente aí que entra o trabalho de civilização. Mas é bom que se saiba que ele será tão mais eficazes se não entrar apenas na ordem disciplinar de censura e repressão. Até porque, como Shakespeare já nos advertiu, quanto mais escondemos um sentimento, mais o revelamos. É na da obscuridade que os monstros crescem. Freud, a seu modo, assinou embaixo da adverdência do poeta ao questionar em seu texto trágico Mal-estar na Cultura, a vocação do homem em, abro aspas, satisfazer no outro a agressão, explorar sua força de trabalho sem ressarci-lo, usá-lo sexualmente sem seu consentimento, tirar-lhe a posse de seu patrimônio, humilhá-lo, infringir-lhe dores, martirizá-lo e assassiná-lo. Essa revelação, essa relação hostil com o outro traduz a barbárie que nos habita. Sábios foram os gregos que na antiguidade, quando inventaram a cidade, não recalcaram a barbárie, ao contrário, a colocaram em cena, no teatro, e assim encontraram um lugar para ela na vida pública, mas de maneira a que produzisse o menor dano possível. O teatro trágico grego, exibido nos festivais da primavera, para além de uma função religiosa, tinha também uma função política. política. Ainda que a sociedade grega fosse muito hierarquizada, ao teatro todos podiam aceder para lhe purgarem as suas paixões. A tragédia, expondo a nu os excessos que reverberam no incesto, no parricídio e em tantas outras transgressões, tecia, laço a laço, a costura na qual se transita entre polaridades antagônicas, sem que se negue sua contradição, nem que se anule nenhum dos opostos. Então, é interessante e vai ser Nietzsche que vai focalizar muito isso quando ele vai fazer o seu estudo sobre a tragédia, no texto Nascimento da Tragédia, no espírito da música, o que ele vai valorizar muito nessa serena jovialidade grega é justamente o fato de que, ao invés do grego ter apelado para disciplina, para repressão, para censura da barbárie, é como depois fizeram os romanos, né? A gente tem a primeira prevalência lá do império grego e depois o império romano. a maneira de proceder dos gregos ela foi completamente diferente da maneira de proceder dos romanos. Tanto que é interessante a gente observar que os lugares, vamos dizer assim, as instituições preciosas na Grécia Antiga era justamente o ginásio onde se praticava o esporte, era a como é que chama o redondo do teatro? Arena. Arena. A outra coisa era os templos. Então, mais do que... Então, na Acrópole, ou seja, no alto, aonde depois ficaram instalados os partéis, um lugar para observar tudo e fazer a guerra, no período grego, no período para os gregos, ali ficava instalado outro modo de defesa da cidade, outro modo de defesa da cultura, outro modo de defesa da civilização, que era o cuidado com o corpo, a saúde, os esportes, e as disputas se passavam pelos esportes, as Olimpíadas, exatamente, era a relação com o teatro, que era a via por onde é interessante, a gente vê, por exemplo, no próprio templo de Asclepio, considerado o pai da medicina, o que a gente vê nesse templo é uma arena para o teatro. O nome não é arena, é outro. Tinha um nome específico, bom, está me escapando agora. Esse espaço do teatro, ele era o espaço, eu acho que a gente pode pensar, exatamente para o tratamento do patós. o patós, é o campo das nossas paixões, é aquilo que nos perturba, aquilo que nos desestabiliza. Se tinha, então, esse espaço reservado para isso. E o templo, que era o lugar para se tratar uma relação com a espiritualidade, com o mais além, com a dimensão metafísica. Então, a gente tinha o físico, o metafísico e o psíquico. Era esse o modo de, foi esse o modo pelo qual a nossa civilização ocidental foi inaugurada. e isso, obviamente, trouxe um grande sucesso. No momento onde Nietzsche começou a mexer com essa questão de recorrer aos gregos para pensar a cultura, foi no mesmo movimento onde vários outros pensadores foram trabalhar essa questão, foram pensar a fundação da cultura ocidental nos seus princípios, o que foi isso. E a grande sacada do Nietzsche foi exatamente perceber que o grande sucesso dos gregos foi ter construído a civilização não em cima da repressão da barbárie, mas no aproveitamento, na transfiguração do horror da selvageria na beleza da arte. Então, esse trabalho transfigurador é, segundo Nietzsche, é o que trouxe a potência do Império Grego, trouxe o valor do Império Grego na instauração da polis, da cultura, na invenção da vida em cidades, enfim. Pois bem, não estará aí a fórmula, ou pelo menos uma delas, a criação, a invenção, a arte, não são, de modo algum artigo de luxo no nosso processo de humanização. Porque é o tal negócio, ninguém é humano porque nasceu de dois humanos. se você pegar um bebê que acabou de nascer e esse bebê for adotado por uma loba ou por uma chimpanzé, ele vai ser um lobinho ou um chimpanzé. Ele não vai ser humano. E mais, e quanto mais tarde ele for descoberto, menos chances ele vai ter de se tornar humano. Portanto, a humanidade ela é um artifício, é um artifício da cultura, ela não é uma tendência natural. Esse trabalho de humanização ele foi uma invenção. Inventamos a linguagem, inventamos como proceder, inventamos o que é correto, inventamos ética, inventamos um monte de coisa. E é em cima dessas invenções que a gente se sustenta. O que diz respeito ao humano está aí na ordem do artifício. Agora, os animais, não. Os animais são fiéis ao seu padrão instintual. Não os domésticos, como eu sempre observo. Os domésticos são tudo igual a gente. Tudo humanizado, tudo cheio de tifes, neuroses, problemas psicosomáticos, e vai para e a bora. Os animais, todos os inscritos na cultura, todos os contaminados pela humanidade já se humanizaram. Aí valem os mesmos padrões que nós. Todo tem psicólogo para gato, para cachorro. Tem que ter, porque é tudo dessa ordem. Mas, é importante a gente pensar que, efetivamente, essa nossa catapultada para esse plano da humanidade, ele não nos aparelha com grandes condições de savoir-faire a respeito das ações, do que fazer, das dúvidas. Muito pelo contrário, o seu humano é duvidar sempre. Bom, então, esse modo de proceder dos gregos, parece que eles são modos de reconhecermos os horrores que nos habitam como o ódio, a ignorância, o destempero, a descrença, dando-lhes uma expressão palatável e mesmo admirável na cultura. Eles possibilitam uma espécie de purgação no horror, promovem aquilo que Nietzsche no Nascimento da Tragédia refere como transfiguração do horror ou o que Michel Marfessoli, que é um estudioso da Universidade de Paris V, sobre o cotidiano e a contemporaneidade, ele designa como homeopatia da barbárie, ou seja, se a barbárie é inevitável, é preciso que nós a tratemos homeopaticamente. portanto, cada um deve encontrar o seu modo de expressar diariamente a sua barbárie para não sair de uma hora para outra fazendo aquilo que não pode fazer. Então, é como se o problema não fosse sermos habitados pela barbárie, mas, justamente, a gente não ter vias de expressão disso que é nosso também, que é a nossa barbárie. E aí, um dos modos de a gente negar a nossa barbárie é dizer que está no outro, que só o outro tem, então, que o outro tem que ficar enclausurado porque ele é bárbaro, ele é monstro, ele é isso, é aquilo, e, enquanto isso, é a nossa barbárie que corre e solta por aí, ou que a gente delega para que o outro a expresse. E aí, é interessante a gente pensar que no momento em que o homem, ao inventar a cidade, a vida em cidade, inventa também o teatro, é interessante pensar que o que ele coloca em cena não são as amenidades do existir humano. Por que que os gregos não botaram lá em cena essas coisas que as novelas da I7 colocam, o entretenimento, enfim, por que que eles não botaram em cena isso e ponto? Por que que o que eles botaram em cena foi justamente as dimensões mais atrozes do existir humano, incesto, parricídio, fratricídio e vai por aí afora? É interessante que a tragédia, ela, embora fosse a preservação de um culto, de um deus que ficava fora do panteão, fora da arrumação do panteão, a tragédia, ela é uma homenagem a Dionísos e Dionísos é um deus transgressor desde sempre, ele é aquele que, pela música, convocava as pessoas a saírem da cidade para irem dançar nas florestas, a tragédia As Bacantes do Eurípides mostra bem isso, ele fazia com que as mulheres se esquecessem das suas identidades, esquecessem que eram mães, que eram esposas e partissem para os arredores da cidade nas Bacantes, nas danças gionisíacas, numa modalidade de gozo estático que tocava o limite da existência e que podia inclusive promover a morte. Quando essas práticas ao redor da cidade são incorporadas no seio da cidade, elas vêm na forma do teatro trágico e elas vêm homenageando o Dionísio, mas dentro do enquadramento do teatro. Então, o modo como as pessoas assistiam essas peças, não era de modo algum como a gente assiste ao teatro hoje em dia, porque o ator está lá, nós estamos aqui bem longe, não é? E nós não participamos do que está se passando na cena, diferentemente do teatro trágico grego, onde as pessoas participavam, elas iam lá para purgar a patemata, para chorar, verrar, torcer, como criança vai no teatro, não, não, era assim que o povo grego assistia ao teatro, ele estava lá para promover a catarse, a purgação da patemata, então era era um trabalho de purificação do horror, não é? E é interessante a gente pensar também que as portas do teatro eram abertas para todos, não é? Então, embora a sociedade fosse extremamente hierarquizada, o teatro era um espaço para todos, não é à toa, porque era uma forma de tratamento civilizatório, não tem a ordem, exatamente, uma forma de manter a ordem, de propiciar a expressão do horror, mas com o menor dano possível, uma política do menor dano possível, eles já sabiam disso lá naquela época, e nessa perspectiva, o que é interessante é que isso se dá para que quando as pessoas saíssem de lá, elas saíssem revigoradas para a vida, afirmando a vida, portanto, afirmando até mesmo o que há de horror na vida, porque não é possível se tocar a intensidade de uma alegria se você, na mesma medida, não for capaz de tocar a intensidade do sofrimento. E é nessa perspectiva que cai por terra também a noção de equilíbrio. essa noção de equilíbrio que não é tão cara, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, que é a ética aristotélica, é o caminho do meio, é a mediação. Para os gregos, isso não valia, não. A questão para os gregos é diferente disso. Nietzsche dizia que se o equilíbrio existisse, uma vez atingido, não se desequilibraria jamais. É porque o equilíbrio não existe que efetivamente estamos na dinâmica das intensidades e isso é próprio dos afetos humanos. A neurose é você ficar fixado numa coisa só. você pode ter a neurose e ficar fixado só na alegria, tudo está acontecendo de graça, e você é o complexo de higiene, como se diz. Ou você pode ficar fixado lá na tristeza, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo de ruim é para mim. A questão dessa perspectiva trágica é a afirmação de tudo que há, tanto de alegria quanto de sofrimento, porque para você experimentar um, você tem que ser capaz de experimentar o outro. E a questão é que tudo passa. Então, essa dinâmica das intensidades, é isso que é afirmado no teatro trágico. Isso desmonta uma série de ideais nos quais a cultura se apegou e que são ideais inumanos. São ideais que negam a real, que negam o que facilmente a gente observa no nosso dia a dia e o que facilmente nós observamos em nós mesmos. e é aí que tanto esse trabalho do Nietzsche, falando da transfiguração do horror, portanto, acolhendo o horror no campo do humano e dizemos, olha, temos que trabalhar com isso, não é tapando o sol com a peneira que a gente vai conseguir, não é trancafiando o horror entre quatro paredes que a gente vai conseguir. é outra coisa, é chamando, vem cá, horror, vamos conversar, vamos ver que negociação a gente pode fazer, que tipo de expressão a gente pode dar para isso, como será que essa dimensão do horror que a morte presente fica, como que isso pode ser transfigurado em beleza. e o Michel Maffesoli, que é um autor contemporâneo, é isso que ele traz como sendo a homeopatia da barbaia. O Maffesoli trabalha muito com o tema do barroco, ele é um pesquisador também encantado com o Brasil, não sei se continua encantado com o Brasil, e ele dizia que o Brasil era o laboratório da pós-modernidade, que era o Brasil que ia ensinar o mundo a sorrir mais. Bom, nesse sentido, nessa perspectiva que a gente está, então, apresentando aqui, a arte é, sim, medida de segurança pública. Promover meios para incitar a criação significa trabalhar a fundo para o processo de humanização e, portanto, de civilização. Valorizar o que marca a nossa diferença para com o mundo selvagem, sem deixar de levar em conta o selvagem em nós. Contar com o mundo real e não com o mundo ideal que pensa que a maldade seria a coisa de uns poucos depravados, diferentes. A natureza humana, tão percebida e descrita pelos poetas e escritores e analisada por Freud, é indomável. E aqui é interessante a gente tomar a arte, sobretudo na sua vinculação com a criação, com esse trabalho de expressão, com essa ousadia de tentar dar forma para esse informe em nós. não é arte no sentido propriamente de reconhecimento social, no sentido de valor de mercado, não é disso que se trata, mas é daquilo que fundamenta a possibilidade de um advento artístico, que é a ousadia da criação. ousadia por quê? Porque quando a gente ousa criar, a gente dá um tiro no escuro, a gente não tem a menor ideia do que vai sair dali. A gente arrisca, inclusive, perder tempo, perder um tempão, não dá em nada, e nem nos gratificar com o processo. Entretanto, essa é uma aposta fundamental, que possibilita uma modalidade de fruição extremamente essencial, sobre a qual a gente vai falar, eu espero, mais à frente. Por essa perspectiva, a polis não é abordada como um lugar ideal, maniqueisticamente dividido entre seres bons e maus, voltado para políticas que vislumbram o extermínio ou a domesticação do mal, sobretudo utilizando intervenções meramente repressivas e disciplinares. Tais políticas se situam num contexto no qual a expressão enxugar gelo é realmente bem adequada, pois expressa o que se consegue com isso. A complexidade dos valores que se exprimem no que se toma como bem ou como mal excede muito a nossa capacidade normativa de estabelecer categorias. Não que não possamos exercer esse julgamento, porém, a nossa questão aqui é será que é mais efetivo tentarmos adequar o mundo em que vivemos as normas ideais que pautam nossas políticas públicas para abordar segurança, educação ou o que quer que seja, ou precisamos cair na real utilizando a expressão popular e revermos nossas normas ideais propondo intervenções que tomem em conta a vida como ela é. É claro que os ideais são norteadores indispensáveis. Os poetas nos alertam que a vida deve ser abordada como uma prudente miopia, mas a recusa a percebermos a proximidade entre o bárbaro e o civilizado no que diz respeito ao humano não têm absolutamente promovido o nosso desenvolvimento civilizatório. Muito pelo contrário, ficamos sempre completamente vulneráveis, com que surpresos diante da atrocidade, dado que anela algo que insistimos em não queremos reconhecer. Ver no ato criminoso o bestial o inumano e julgá-lo como o extramundo é colocar-se como alvo fácil radicado no não querer saber do estranho familiar que nos habita, como Freud nos advertiu. O estranho, aliás, é um texto, é um título que está presente em um dos brilhantes ensaios do Freud de 1909. Isso exige fazermos com os gregos que na construção da subcultura usaram como arma mais do que a força a astúcia. Através da obra A Ilíada atribuída ao Homero século VIII antes de Cristo sabemos que os gregos incomodados com o controle comercial exercido por Troia prejudicando seus negócios eles usam o fato do troiano Pares ter raptado Helena a bela mulher do grego Menelau para começar então a famosa guerra de Troia. então tinha lá a questão comercial entre os gregos e o troiano e quando então o troiano Pares raptou a mulher do grego Menelau isso foi o estupim para a guerra se instalar. Depois de 10 anos brigando sem sucesso para transpor os muros da cidade de Troia que era muito bem morada o guerreiro grego Ulisses teve uma ideia uma ideia astuta que foi de construir um enorme cavalo de madeira e aí é interessante porque o cavalo era um animal sagrado para os troianos e presenteou Troia com esse cavalo disse ok você venceu realmente nós gregos não conseguimos entrar aí então toma de presente esse cavalo só que dentro do cavalo que era ovo estavam soldados e quando então os troianos levaram o cavalo para dentro dos muros da cidade à noite esses soldados saíram de dentro do cavalo abriram as portas da cidade e aí o exército grego entrou e dominou a cidade ou seja a gente pode dizer que efetivamente não foi pela força que os gregos conseguiram dominar Troia mas pela astúcia aliás força e astúcia são duas forças são duas potências vamos dizer assim extremamente importantes a serem consideradas quando se pretende que algum projeto seja exitoso então a gente pode dizer que foi sobretudo a astúcia a grande vencedora dessa guerra isso antes da força bélica de Roma fazer prosperar seu império fazendo prevalecer a lógica da força e da destruição então na construção do mundo ocidental a astúcia grega acabou oprimida pela força bélica romana e é o que a gente vê prevalecer no mundo ocidental passando vertiginosamente da Grécia Antiga aos tempos de hoje no Rio de Janeiro o que mais nos interessa ressaltar é a presença da polícia militar e das forças armadas nas favelas e da força militar nas favelas elas não deveriam ter como objetivo promover uma guerra nessas comunidades fazendo dessas comunidades um front de batalha ainda que se acredite e aí realmente no Rio de Janeiro a gente a gente está vivendo cada vez mais oprimido por essa guerra quer dizer que ela se expande inclusive das comunidades das favelas para toda a cidade eu moro no Leblon no Rio outro dia eu estava no consultório vi meu telefone vibrar fui olhar no intervalo o que que era era o meu filho que tinha na época agora ele está com 11 ele tinha 10 anos uma mensagem dele dizendo mãe pode ficar tranquila porque eu estou protegido aqui atrás do balcão da farmácia porque está tendo um tiroteio aqui na praça e eu vou esperar o tiroteio não vou sair agora vou esperar o tiroteio acabar para eu ir para casa fica bem tranquila fica bem tranquila e bom e isso na praça Antelos Quental brincadeira bom mas agora a gente tem um aplicativo que avisa onde está tendo tiroteio pois é o problema é que o aplicativo não barra bala eu tenho um aplicativo para ele barrar bala o problema é esse a comunicação não pode tudo então na semana retrasada foi a outra eu estava no intervalo a minha filha ligou dizendo mãe agora estou aqui na van ela volta de van da escola já estou já estamos aqui no Flamengo mas hoje teve um tiroteio lá na escola a gente ficou debaixo da mesa e era bala de metralhadora foi o assalto que teve na praia de Botafogo onde os bandidos correram para Pereira da Silva ela estuda na escola francesa ali na e seu mulher ali no do lado da favela do Pereirão a polícia perseguindo os bandidos e os bandidos foram para a favela que era o lugar deles lá onde eles moravam moram sei lá e aí teve troca de tiros e aí eu recebo do diretor um comunicado dizendo que eles estavam incrementando o sistema de como se chama de emergência de não é evacuação mas é emergência para esse tipo de coisa e aí você fica assim meu Deus será que a gente vai ter que naturalizar esse tipo de evento né e eu me lembro deu criança minha mãe contando que Mato Grosso na cidade onde ela morava que às vezes tinha tiroteio na rua e tinham que se esconder nas casas que tinham tiroteio na rua e eu imaginava que era um bang bang sabe aquele filme de bang bang eu imaginava aquilo assim uma coisa surreal e o surreal vira banal vira enfim cenas do cotidiano num mundo civilizado extremamente civilizado ou pelo menos deveria ser então as medidas que nós adotamos para isso elas se revelam fracassadas e cada vez mais fracassadas sobretudo pelo incremento do tráfico de drogas que a gente sabe que é um elemento propulsor disso que cresce em função de um outro elemento mais basilar ainda que é a desigualdade social então a gente tem essa escalada que revela o quanto que a humanização se transformou em alguma coisa que não é para todos e se a humanização não é para todos a gente vai ter que pagar esse imposto não tem como se a gente pensa que a humanização não é para todos então é isso vamos viver a barbárie bom então é hum 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 tá ainda que se acredite que essa guerra se proponha contra instaurar um pânico que fragiliza toda a sociedade não pode ser uma atuação adequada não pode ser adequado sair dando tiroteio para cá para lá não tem o que se justifique de uma coisa dessa no meio do caminho matar tanta gente é preciso que essa ação seja norteada pela astúcia e tome em consideração a prudência a virtude de escolher os meios justos considerando ainda a inteligência mestri e planejamento para atingir os objetivos por exemplo em nosso caso estrategicamente procurar desterritorializar o traficante para que a sua força diminua cada perda de território tal como se passa na lógica do mundo selvagem e com isso se ganhar espaço mas atenção é fundamental que no vácuo desse deslocamento o trabalho social que entendemos aqui como trabalho de cultura mais do que isso como trabalho de humanização de dignificação da condição humana aconteça se não babau nada feito volta tudo a estacar zero quando aconteceu no Rio de Janeiro com o trabalho da pacificação a proposta de desterritorialização a proposta de tomar o morro avisando antes muita gente criticava dizendo mas que absurdo porque no que avisa os bandidos vão fugir não vão ser pegos então que absurdo aí vão para outro lugar olha eles estão cada vez mais enfim invadindo outros lugares e tudo mais essa proposta por mais lenta que ela seja ela tinha a meu ver um fundamento muito inteligente que era por um lado usar a política da barbárie se é que barbárie tem política mas enfim a política do mundo selvagem porque no mundo selvagem como é que um animal selvagem perde a força você tira ele do lugar dele no que você tira ele do lugar dele ele fica mais fraco não é à toa que a questão do território era tão importante para os animais então por um lado era a lógica do selvagem agora por outro lado tinha que ser o trabalho social e é claro que a questão não era acabar de uma hora para outra as coisas não acabam de uma hora para outra mas era de ir perdendo força ir perdendo força a cada desterritorialização forças se perdem e depois não vai esse projeto ele teria que ter uma sustentação contínua e o trabalho social teria que entrar amplamente o que não aconteceu tal como os gregos venceram os troianos infiltrando soldados em seus territórios aqui os soldados que precisam infiltrar no vácuo do deslocamento teriam que estar armados de cultura com sua autoridade sustentada por políticas igualitárias que permitissem o acesso à educação de qualidade a todas as crianças ricas ou pobres e por políticas sociais que garantissem as necessidades básicas dessas crianças de alimentação saúde moradia além obviamente de um profundo respeito pelas diferenças vocês podem pensar que estamos delirando tal como Dom Quixote no mundo da utopia mas foi exatamente isso que propiciou o sucesso da experiência finlandesa vale vocês pesquisarem na internet o que a finlandia fez obviamente não para a gente macaquear porque cada medida ela é própria ou lugar mas para a gente se inspirar e ver o que será que a gente poderia aproveitar adaptar ver por onde esse país a finlândia saiu da condição de pobreza até 1960 para atingir na atualidade os melhores níveis econômicos de industrialização de inovação de qualidade de vida tudo isso através de uma grande revolução educacional baseada no ensino igualitário e de qualidade na valorização do professor tanto via o salário quanto via a exigência de formação superior além de políticas sociais manejadas para a sustentação desse projeto nele outro elemento fundamental que gostaríamos de ressaltar é que na concorrente na contracorrente do aumento de carga horária e cobrança de conteúdo com avaliações asfixiantes que são sinais em nossa sociedade de excelência no ensino eles fizeram o contrário reduziram a carga horária buscaram ensinar a pensar ao invés de decorar e favoreceram meios para que a aprendizagem se dê de maneira a mais prazerosa possível incentivando a arte a inovação e o empreendedorismo desde cedo infelizmente infelizmente na experiência carioca dado que no vácuo da justa tentativa de desterritorialização não entrou a contento nem o trabalho da cultura nem o trabalho social e abundaram promessas que não se consolidaram onde o populismo serviu para alimentar a máquina voraz da corrupção acabou que a lógica da força bruta e burra depois de uma suposta trégua voltou a preponderar os agentes da lei ora entram ora saem das favelas mas o fato é que o poder público continua deixando essas comunidades órfãs e nesse sentido a sociedade inteira órfã esquivando-se de tomar medidas de segurança efetivas que drenem o excesso de barbárie produzida produzido pela sociedade contemporânea fragilizada a população dessas comunidades acaba por ceder a força do tráfico do dito dono da favela da lei do mais forte incrementando uma imagem de si pautada pela identificação ao pior nisso as maiores vítimas são as crianças e os adolescentes o filme de mvb o falcão os meninos do tráfico documentário não sei se vocês viram né ele chegou até passando fantástico há algum tempo atrás mas ele se encontra fácil no youtube é um documentário primoroso acerca da memória social que está sendo construída nessas comunidades carentes e regendo o destino dos seus moradores é triste porque nesse filme a gente vê menininho de oito anos enfim sentar em mãe que se identifica com o dono da favela e quer ser o fiel do bandido porque o bandido olha pra mim ele é bacana ele tem força e aí quando se pergunta mas vem cá você não tem medo de ser morto e ele diz assim eu não essa vida é é um esculacho mesmo se eu morrer daqui a pouco nasce outro igual melhor ou pior que eu nada o mesmo e o terrível é que quando o MVB terminou de fazer esse filme esse filme que eu estou presente hoje com entrevistas com os doze meninas mais ou menos é o tempo de edição que o filme foi lançado demorou um ano mais ou menos quando o filme foi lançado nenhum deles estava vivo mais nenhum desses meninos ele fez esse filme na favela onde ele morou onde ele morava e a contrapartida dessa construção por um lado é uma classe média acuada reativa apavorada e cada vez mais sectária que ou nega o status quo com isso não é comigo culpabilizando o miserável ou tenta espiar a culpa com doações pontuais e envolvimento assédito e por outro lado temos uma elite econômica que se confunde com a elite política e que paranoica com a possibilidade de perder faz qualquer negócio vem de alma para qualquer diabo em troca de manter seus privilégios e afastar o fantasma da miséria que tomando proporções astronômicas perde o senso do valor até mesmo do dinheiro e manipula somas incalculáveis ingastáveis com isso fazem crescer um monstro que julgam poder controlar com seus carros blindados seguranças particulares fugas para o exterior e apoio ao fascismo o que entretanto não impede que o monstro cresça aliás é isso que estamos experimentando agora o monstro cresceu e ele é mais forte porque ele não tem nada a perder destruir destituíram-no de tudo sobretudo da dignidade de ser humano restando-lhe apenas a condição de monstruoso é o que o menininho falou tem medo não sabe não escolacho mesmo tem nada para perder nós temos ele não e aí é isso há uma revolução em curso na qual os desfavorecidos das comunidades carentes ganham voz através da produção de mídias que se difundem agilmente nas redes sociais transmitem ao seu modo sua cultura sua visão de mundo sobretudo para os jovens adolescentes de todas as camadas sociais tal movimento cria a nosso ver uma dinâmica paradoxal na qual faz brilhar simultaneamente o ouro da riqueza cultural da diversidade que jazia invisível na obscuridade da cena social nas favelas nessas comunidades carentes e o joio da transmissão da miséria do preconceito da falta de oportunidade de acesso à evolução civilizacional promovendo um nivelamento por baixo como se diz já que não podemos acender que caiam todos viram que tiro foi esse vamos todos andar rasgados cantar machismo universalizar o uso da palavra chula a aplicação incorreta da língua falada e escrita a difusão da pornografia esta será a norma eis aí a tão ansiada revolução a qual chegamos na qual o ganho do reconhecimento cultural acontece carreando uma perda drástica para a evolução civilizacional realmente cultura e civilização não são a mesma coisa é impossível pensar uma comunidade efetivamente humana sem a promoção da entrada do direito a cidadania saúde saneamento educação igualdade de acesso a arte para que o bárbaro que existe em nós ganhe expressão construtiva e civilizatória por isso vale repetir o acesso a arte as estratégias de criação é medida de segurança pública é meio de transfigurar nossa imesurável condição de simples mortais em imortais criadores aí a gente se aproxima do divino quando a gente cria a gente se aproxima do criador reinventando a vida frente às dificuldades de sermos humanos para finalizar gostaríamos apenas de sublinhar que é mais do que necessário que o Estado e a sociedade civil promovam a entrada desses direitos fundamentais porque senão o nosso destino está traçado e vai ser esse que está se afigurando aí da pior maneira possível é isso que eu trouxe para a gente então começar a discutir a gente vê isso da maneira eu estava vendo agora os novos blocos de carnaval das diversas maneiras não só pelo pela crueza com a qual a dimensão do encontro sexual do jogo sexual é tratado nas músicas da maneira mais chula possível mais vulgar mais dura menos erotizada exatamente mais o preconceito frente a mulher toda a aspereza que eles vivenciam se transmite para isso que eles estão fazendo propagar por todas as classes sociais sociais então é impressionante como as crianças e os adolescentes estão falando hoje em dia muito mais palavrão usando o linguajar muito mais chulo do que adolescentes de 10 anos atrás é impressionante é impressionante como que eu estava vendo a diferença por exemplo o nome dos blocos carnavalescos os blocos carnavalescos o carnaval é a festa da carne e os blocos eles sempre foram maliciosos eles sempre eles sempre tiveram eles têm essa dimensão lúdica e maliciosa então eu me lembro de blocos por exemplo que chamavam vem em mim que eu sou facinha tinha um outro bloco que chamava rola preguiçosa e vai para fora o nome dos blocos hoje em dia é é é é é muito menos como é que eu vou dizer ele é muito menos é é indutor da malícia e muito mais é bruto né é bloco da piranha das piranhas né é diferente de vem em mim que eu sou facinha entende a diferença do vem em mim que eu sou facinha para o bloco das piranhas né é bloco do veixo par sabe enfim é é é uma há uma decadência do mundo simbólico há uma decadência da utilização da metáfora e no entanto a gente a nossa humanidade está apoiada nisso no artifício não é na aspereza mas é isso como não houve uma ascensão né é na para a equalização né é da distribuição educacional é houve essa esse rebaixamento é para que está havendo esse rebaixamento para que essa equalização se dê a equalização vai se dar nem que seja para cair né todo mundo né e eu acho que é é isso que está em processo é isso que é terrível né nivelar por baixo nivelar por baixo é isso aí e todos nós estamos nessa de alguma maneira né todos nós estamos nessa através dos nossos filhos netos sobrinhos é através da nossa própria exposição né é pelos milhares enfim e resta saber o que a gente pode fazer exatamente isso que eu estava pensando é porque o que a gente tem estado assim um estado de expectativa uma coisa na minha futura é como se tivesse uma nuvem pairando uma nuvem e é isso que eu me pergunto porque você trabalhou assim de uma forma primorosa a importância das políticas públicas em abrir um espaço para que essas crianças esses adolescentes jovens tenham talvez a experiência que você relatou que você teve da experimentação da arte não é quando você conta da sua da sua experiência na casa das palmeiras e eu fico aqui me perguntando como nós podemos fazer resistência a isso a isso que está se colocando para nós de uma forma tão esse monstro que cresceu e está aí impondo uma realidade tão dura para nós como resistir a isso como é que nós podemos resistir a isso ir para a rua fazer manifestação gritar brigar e eu fico pensando no meu papel como sujeito mãe não é? eu sou mãe de dois filhos e isso é uma reflexão que eu tenho feito como nós mulheres homens no nosso papel de mães de pais muitas vezes de educadores de contato com outras crianças com outros jovens e com outros adolescentes como que nós podemos fazer uma resistência através da micropolítica ou seja se há algo tão poderoso que está acima de nós e que está nos impondo uma realidade tão dura como que nós podemos fazer resistência a isso aproximando tentando construir vias de acesso para que esses seres que nós geramos ou com os quais nós convivemos seja no âmbito familiar escolar com professores seja lá como um povo como é que nós podemos construir vias de acesso para que esses seres de informação esses sujeitos que estão aí se tornando cidadãos possam ter acesso acesso a arte a cultura a essa sensibilização a isso que possa permitir que ele olhe para o outro não como um diferente mas como um igual e assim pensando a gente talvez a gente possa sair até um pouco da esfera do que você trabalhou que é a ausência das políticas públicas a ausência de um certo olhar mais humanitário por parte dos nossos governantes para a gente poder pensar o quanto é importante essa forma de resistência dentro das nossas casas e aí penso a partir do que eu estou pesquisando como que uma certa violência pode ser contida dentro do âmbito familiar da forma como nós podemos intervir para dar um olhar para os nossos filhos para os nossos netos que virão seja lá para os nossos alunos de escola pública para os professores para que mesmo que não haja isso no macro que nós possamos agir e intervir a partir disso que é micro disso que é possível para nós o que é possível diante disso que é tão grande que estamos avassalando é justamente que nós possamos nos responsabilizar de certa forma de transmitir eu costumo dizer que é preciso que nós mães de meninos principalmente aproximemos eles do feminino para que eles não tenham tanto medo dessa diferença que eles possam aprender as tarefas domésticas meu filho mais velho ele não gosta muito de cozinhar desde cedo eu levava ele para a cozinha ele estava ali fazendo pirraço eu botava ele em cima da pia pegava alguma coisa com que ele não pudesse se machucar dava um legume para ele nós vamos cozinhar e aprendemos a cozinhar e gosta de cozinhar tem essa facilidade para viver então assim eu acho que tem uma responsabilidade que é muito nossa que é muito subjetiva também de fazer uma resistência interna dentro daquilo que é possível para nós porque senão a gente fica avassalado a gente fica paralisado a gente fica encheçado esperando com que algo lá em cima aconteça e nos livre nos liberte dessa opressão toda estou fazendo aqui uma cartaz eu fiquei ficando agoniada agoniada eu já tinha escutado a Denise falar sobre isso na UERJ esse final então eu tenho pensado muito sobre isso dessa micropolítica essa resistência que nós podemos fazer ali no nosso nicho familiar no nosso nicho no contexto de onde a gente está ali convivendo Isauro pediu a palavra lá atrás quem mais que a palavra ele fica não sei mas ele tem outro microfone Isauro bom dia uma satisfação com vocês hoje ouvindo a Denise eu deixa eu pensar quase 30 anos atrás eu mudei para Friburgo por conta da qualidade de vida mesmo eu tinha 3 filhos eu tinha mais um e assim há muito pouco tempo a vida em Friburgo mudou completamente hoje em dia a gente tem em Friburgo assim uma embora tenha assim tem uma certa contenção nisso mas por uma vida da força o que é uma coisa bastante assustadora mas a gente tem comunidades em Friburgo hoje armada com armas militares com fuzil é assim toda semana a gente ouve falar de confrontos muito sérios entre a polícia e o tráfico que nessa ocupação dos morros no Rio eles foram se deslocando para cidades mais distantes onde havia um potencial econômico importante e foram ocupando então assim eu pensei muitas coisas aqui eu me angusti muito porque eu sou avó sou bisavó eu tenho dois bisnetos e assim eu acho que a gente tem que ter realmente assim eu durante a vida com os meus filhos eu sempre procurei lidar de uma forma assim uma formação marxista desde a adolescência então assim o modo de lidar não é esse de que vê o diferente como algo que tem que ser excluído meus filhos quando eram adolescentes andavam de skate andavam com um monte de menino que ia para a rua andar de skate à noite porque não havia lugar eu era fotógrafa então eu ia com eles às vezes eu ficava lá fotografava e a gente tinha uma conversa sobre isso havia dois meninos que todo mundo falava assim não deixe entrar na tua casa são marginais eu adotei eles eles passaram a conviver conosco e assim estão vivos até hoje são pessoas bacanas tem que fala assim que amizade com os meus filhos salvou a vida dele então assim eu acho que a gente tem que ter essas ações pontuais pessoais nas nossas casas na nossa vida mas tem outra questão que eu acho que é mais ampla porque a coisa foge muito assim o controle eu gostaria muito de ouvir da Denise falando da experiência que eu já ouvi alguém falar sobre o Rio que tem que ter parcerias com o Ministério Público com essa questão de trabalhar com jovens em conflito com a lei e introduzindo alguma coisa que permita um outro tipo de possibilidade de caminho porque assim com essa questão hoje dos governos tirarem das escolas e agora parece que tem que aprender só a somar e diminuir muito mais diminuído do que somar então acho que as coisas ficaram muito difíceis eu acho que a gente como cidadão como profissionais a gente tem um papel nesse processo também buscar os nossos parceiros e aliados e pensar coisas que possam ser feitas então assim nesse sentido eu gostaria de saber da sua experiência você que é psicóloga que tem uma formação na área jurídica também com todo esse interesse e caminho pela arte eu gostaria muito de ouvir o que você pode nos contar que possa nos inspirar nesse momento para a gente pensar dentro das nossas possibilidades do nosso circo pessoal profissional de trabalho o que a gente poderia estar pensando como forma de ação porque assim não é possível que se estabeleça nesse país uma matança geral de adolescentes e nessa tentativa de eliminar o mal como se isso fosse uma coisa possível acho que é bom fazer uma rodada e aí a gente vai ela aqui ela está frente eu tenho muita vergonha de falar para o caldo então meu nome é Tereza eu não sei em nada de psicologia nem de psicanálise eu entrei agora estou fazendo o curso de pós-graduação psicanálise mas eu sou da área de segurança pública e a coisa é muito mais complexa essas pessoas que morrem todos os dias eles são apenas soldados os grandes eles são inatingíveis são deputados são senadores eles estão lá cercados de todos os colarinhos branco entendeu não adianta a gente ter que discutir o que é para fazer com esses jovens a gente tem que terminar o mal pela raiz mas não é de baixo fazer de cima para baixo e tem que mudar as leis tem que mudar tudo porque nosso pódio penal é muito ativo então tem que ter leito nas duas e uma pessoa que assim que bada e não ter medo de sofrer as consequências porque quem alimenta o tráfico são eles eles os soldados eles não tem condições de comprar as armas as armas vêm na mão deles mas através de quem? dos poderosos a gente sabe disso então é é enxugar gelo é enxugar gelo todos os dias e a gente enxuga só que não adianta porque eles já tem toda quando eles conseguem ser presos quando lá uma trampa já existem advogados que pagam pelo tráfico mensalmente para colocá-los na rua novamente então eu sou super inconsciente eu sou policial há 29 anos e eu são as mesmas figurinhas repetidas que são presos e aí o sistema solta porque é a lei não tem como é a lei solta e eles lá na cadeia eles têm uma monotomia e você não tem esse impotente é muito complicado isso é muito mais sério do que a gente está combatendo só a minoria que são os soldados mas os generais são atingidos infelizmente é o sistema é o sistema meu nome é Teresa quem mais? ela traz ela ali e a vai lá atrás acho que ela levantou primeiro aqui é? eu não quero falar mas nessa ordem vem aqui vem aqui demora para chegar aí demora para chegar aí pode falar você que está com o microfone tem uma tem uma questão para mim a seguir vai um pouco lá na frente vai um pouco lá na frente quando a gente estava tratando de psicanálise né? da nossa barbáio interna externa isso tudo isso para mim é um ponto eu não estou colocando como uma questão para ser respondida é um ponto que eu acho bastante constrangedor digamos assim porque eu estou tentando ser o menos dramático do que eu já sou é nós agora só falamos de crianças e adolescentes entendeu? então há muito tempo que eu percebo isso na universidade quando eu sou chamada para o conselho Brasil anti-droga não sei o que é entendeu? eu digo assim como eu ninguém me avisou mas então o problema está sempre assim como fazemos nossos adolescentes nossas crianças e aí eu fiquei pensando assim peraí mas eu estou aqui entendeu? até segunda ordem o que fazer com nós mesmos? porque se essa reconstrução também não recomeçar é dentro de mim dentro de vocês com 40 50 90 94 anos seja o que for a gente não pode ficar também imputando essa questão sempre a educação de jovem e adolescente em 82 eu fiz 82 é tempo pra caramba eu fiz um texto que foi super criticado internacionalmente porque o melhor texto eu não te amo a Amazônia e a gente terminava dando as crianças a responsabilidade de salvar a Amazônia hoje eu faço uma autocrítica eu já mais queria ter feito a palavra eletra entendeu? no entanto foi premiado no mundo inteiro a conscientização das diferenças meu Deus do céu que barbaridade é uma barbaridade ali só tinha gente velha dizendo vocês agora que resolvam entendeu? era um belo texto tinha que ser de passagem mas tudo que é bem falacioso é muito belo a ciência não encanta as pessoas não era meu texto não então isso é uma questão que me coloca o tempo desde essa época quando houve essa crise com esse texto famosíssimo que foi pro exterior pra caramba eu falei tem alguma coisa errada aí entendeu? e nós? e eu que estou com 60 anos entendeu? porque que eu só falo de criança adolescente? tem uma desesperança aí que já está sendo construída há muito tempo e eu apesar de ser uma pessoa muito apavorada com a violência por razões óbvio eu estou dos sonhos mas eu sou muito eu tenho que fazer uma pontuação nisso eu não estou abrindo mão de mim ainda entendeu? é o que fazer comigo uma coisa que a Joana falou que eu concordo a questão interna né? o grande de si seja você a transformação que você quer ver no mundo porque a gente a gente vai sempre por de fora né? é o policial ela está tocando eu não gostaria de estar na posição dela né? é o policial que sabe isso aqui aqui o outro ou seja tem uma escala que a gente não mexe mais isso é um outro ponto que eu quero deixar só tá? desde 82 que eu vivo essa questão eu estou aqui e eu tenho direito entendeu? de não ter adolescente nenhum para orientar de orientar a mim mesma e o que já é uma grande coisa né? a outra questão é uma visão de uma pessoa comunista como eu sou a classe social ela é uma perversidade ela é uma perversidade a classe social divide divide é claro que divide quem mantém o tráfico é a classe média entendeu? eu não posso dizer que o traficante seja inocente ele não é inocente ele quer tudo com isso entendeu? então eu não estou lá para ver como é que é já vejo o filme documentário mas a minha classe a minha idade a minha geração se droga muito muito eu estou falando a cavaleira porque eu sei que estou falando com pessoas inteligentes aqui entendeu? já pensaram isso várias vezes então a gente vai fazer uma mesa redonda em Brasília porque os adolescentes a metade do pessoal está na mesa e estão drogados tudo na minha idade esse droga inclusive com frontal com ai vai para o morro o problema está no morro o problema está no morro o problema está no morro para mim ajuda todo mundo vai esse droga inclusive com com frontal com evotrio evotrio não posso ter palavra que é droga é isso eu você é uma drogada sou mas é dentro da lei dentro da lei então eu não queria tomar desanupiado porque a pena está tão insuportada agora para mim não eu não passo por cima disso a classe social essa questão de classe é a coisa mais barra pesada que existe a classe média se auto-absolve de tudo de tudo não tem nada é o bandido entendeu a polícia está lá eu tenho casos inclusive de ter sido pego na linha amarela aquelas coisas que a gente vê que vai para debaixo do carro ai o policial vem e fica tranquilo que o bandido não chegou ainda ai eu fico rezando graças a Deus e fico rezando que eu sou religiosa que eu sou religiosa que eu sou religiosa que eu sou religiosa não apelo para tudo não é isso eu tenho que falar ai o que acontece naquela hora ali teve uma vez há uns anos atrás que dentro do carro eu estava eu estava com um amigo sem saber ai eu tenho que me absorver e eu cheio de droga no carro mas ele era branco de olho azul entendeu com o carrão depois que a gente saiu daquela parafernália que era aquela coisa estava dentro da rotina mas ele era consumidor é usuário entendeu ele não é bandido então eu quero deixar isso muito claro para mim uma coisa que você falou que eu gostei muito tem um ditado que eu adoro que diz que Deus fala aos homens através de três canais a filosofia a arte a religião quando a gente faz uma produção artística cultural a gente está procurando Deus cada um que seja Deus da sua forma é o divino que eu acho melhor falar mas eu não poderia como uma comunidade de pessoas deixar passar isso então entendeu não poderia é só isso são pontos e acho que essa coisa proméstica é a única saída que a gente tem agora né mais alguém aqui e aí a Denise responde e a gente faz outra outra rodada tá é muito 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 sóbrio por hoje então eu quero falar uma experiência eu também me angustiado que é o vergonhado com tudo né com essa situação tudo é proposto né pra ir posto pra gente também eu trabalho eu trabalho com eu trabalho na assistência social e o meu trabalho lá é com locais com população e com vulnerabilidade que é um lugar subindo do telhado e o trabalho com façamá é um trabalho de arte porque a proposta era que eles tivessem acesso ao balé nós somos uma equipe onde temos músicos que são para marinhos né no caso também se não insistem temos pessoas de tráfego etc o projeto é muito bonito porque no serviço de convivência você pode levar isso essas pessoas moram em comunidades e o trabalho começou porque a incidência é muito grande de crianças e adolescentes no tráfico né não vou nem falar das mães né eu entendi a fala da colega mas é eu vou falar disso porque elas são representadas né que eu venho 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 pronto chegou ali e essas crianças estão ali adolescentes meio que sob a nossa responsabilidade meio que não eu tomo como uma responsabilidade porque você vai vendo o que a arte faz com eles né a diferença de quando eles chegam e a diferença um mês depois dois meses depois não precisa nenhum equipe e aquilo vai pode ser que um tanto mesmo porque é um outro universo é uma coisa que tem um impulso para nada só uma coisinha tem uma alô tem alô tem eu ontem estava escutando uma frase de um pensador francês chamado André Mogu que diz que a arte é um antidestino coisa linda isso sabe por quê as crianças primeiro antes que elas terem aula de balé elas tiveram eu tive que levar pente escofa grampo gel sabe artigos de higiene para a gente poder começar o trabalho né e o balé tem essa coisa né porque é o coque sabe a olhinha curta a olhinha não gosta vermelha roxa preta né essa coisa toda e isso eu falei nossa eu não consegui isso né porque alguns não tem calçados outros não tem vestimenta mas eles elas e eles porque o brilho parece tinha meninos fazendo e eles elas iam já chegavam lá de cabelinho preto descalças sim mas sem esmaltezinho já pegavam suas cabeiras porque não tinha barra então eles colocavam a cadeira para poder trabalhar já chegavam lá e já se colocavam não parecia que você estava ligando com aquelas com aquelas pessoas tão problemáticas tão sofridas né que ficam cegas de revolta pela vida que ele acabou e esse projeto foi abortado agora? é não empatado não reprasado não sei é não reprasado não reprojado de repente o gestão não podia mais aí tinha que ser não sei o que não sei o que olha é muito angustiante né então assim eu sempre trago essa experiência porque eu me tornei muito indesejável nas reuniões da assistência na secretaria é assistência aí eu me tornei muito indesejável porque eu só não queria não me dar a palavra porque eu falava gente vocês estão dando tiro no pé vocês estão dando tiro no pé agora a gente tem que fazer palestra de combate a gravidez precoce de combate a não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que não tem que fazer palestra tem que continuar tem que continuar ele não me deu o que eu falava enfim porque ele falou no mundo então é mais uma angústia que eu tenho a minha pergunta é eu estou ouvindo a Tereza não a Tereza a Tereza a Tereza falando eu entendi Tereza mas de nossa por que a gente não percebe o que eu faço eu hoje não posso fazer o ensino de balé mas eu subverto eu fecho a porta e pronto eu vou lá alguma coisa dessa arte da música do balé e aí eu subverto aí quando o pessoal abre a porta a gente faz outra coisa é isso então eu acho que essa é uma forma eu não vejo muita forma é muito legal a gente começar dentro da família né o meu filho teve uma oportunidade de ouvir música clássica né mas e na toca de hoje como é que faz isso ou não é uma pergunta não é uma angústia eu vou colocar vai ser subverto deixa a Denise responder é melhor aí depois a gente faz outra rodada então eu acho que tem uma tem uma um elemento eu vou começar com o que a Joana trouxe sobre o feminino né e a relação do feminino com a arte tem um elemento teórico na psicanálise que eu acho que ele é muito iluminador né eu acho que a a teoria ela ela instrumentaliza o pensamento né e por isso ela é importante que ela ajuda a gente a pensar quanto mais instrumentos a gente tem para pensar mais eu acho que a gente pode avançar né no campo do pensamento e tem um aspecto da teoria psicanalística que agregou né uma contribuição do Lacan que eu acho muito importante que a Joana está trabalhando eu sei que o Bruno Albuquerque que também está aqui presente ele também está trabalhando que diz respeito ao seguinte o Freud já tinha falado né da dimensão bissexual presente em todos nós né e os músicos falam muito disso né somos temos algo do feminino e do masculino em todos nós né portanto temos orientações e sensibilidades que não estão só numa direção né que participam da nossa constituição psíquica e o Lacan agrega a essa bissexualidade apontada por Freud ele agrega um outro elemento uma outra dualidade que é uma dualidade de gozos o que que isso quer dizer é pra gente tá na vida né pra gente tá vivendo a gente tem que tá sumindo né a gente tem que tá agora viver sem ter essa dimensão de satisfação é e o que o Lacan vem indicar é que é existem duas modalidades de gozo é e que estão muito presentes na cena social uma delas é o o gozo fálico e o que que é o gozo fálico é o gozo da afirmação de si é o gozo da potência é o gozo do eu sou eu faço eu aconteço eu aqui enfim né fundamental pra todos nós né mas que ele sozinho não dá conta da existência não dá conta é esse gozo da afirmação de si e aí cada um busca seus modos de afirmar a si mesmo né afirma a si mesmo pelo discurso afirma a si mesmo pela beleza afirma a si mesmo pela escultura no corpo afirma a si mesmo pelo dinheiro que nada chega afirma a si mesmo com a arma na mão afirma a si mesmo né tem muitas formas fálicas de você apresentar potência eu faço eu aconteço e sim essa é uma das vias de sustentação da existência só que por mais exitoso que esse gozo seja por mais bem sucedido que ele seja por mais que eu seja o odo morogodó né ainda assim é isso não satisfaz ainda assim tem algo que deixa a desejar por mais que esse gozo seja um bambabã ainda assim algo deixa a desejar o que faz que então o que lacan lance a hipótese de que existe uma outra maneira de fluir se goze tem que gozar poder gozar de um outro jeito e aí ele diz ah quem sabe se esse gozo é fálico esse gozo da afirmação de potência e aí falos se remete a esse símbolo na Grécia antiga que é indicava imaginariamente um um pênis ereto no momento da fecundação portanto é é é é como se fosse um indicativo viril da fertilidade né é Lacan vai dizer tem um outro modo de fluição aí que a gente tem que supor que tem um outro modo de fluição e aí ele fala quem sabe se esse gozo é viril fálico haja um gozo feminino um gozo outro que não fálico que que seja importante também para a sustentação da existência mas o que que seria né porque bom esse gozo se ele não é da afirmação de si é é difícil você dizer o que que ele é porque é é ele ele tem que se dar independentemente do sujeito que eu sou não é questão de eu quero eu vou acontecer né é se não é um gozo da afirmação de si é um gozo da entrega de si o gozo da entrega e aí tentando pensar que gozo é esse né o Lacan lança a hipótese de que quem sabe ele se assemelha com o gozo místico né o gozo dos místicos né aonde é há uma entrega para o sujeito para uma modalidade de fluição na qual ele se vê é em comunhão com o todo na qual esse sujeito ele se esquece para comungar com o todo né e por isso que é difícil dizer afirmar com certeza a existência dele porque é no momento em que o sujeito esquece de si que ele pode acontecer então o sujeito pode ter notícias que ele teve uma experiência diferente mas ele não pode afirmar que experiência é essa porque quando ele afirma ele já está falando de si portanto ele já está no domínio válido né eu estou dizendo isso porque me parece que o que a arte traz é o acesso a uma modalidade de gozo que é outra que efetivamente enquanto eu quero fazer acontecer fazer aquele trabalho maravilhoso eu não consigo fazer porcaria nenhuma é no momento em que eu ouso e algo faz em mim sem que eu saiba que o advento da criação se dá e que me traz uma modalidade de gozo que efetivamente só foi possibilitada pela entrega que eu fiz de mim mesmo né então eu quando coloco isso o que eu estou querendo dizer é que quando se oferece a possibilidade dessa experimentação se oferece ao sujeito a possibilidade de um outro registro da experiência do existir no mundo tá é um outro registro que demanda outras coisas que não a arma o dinheiro ou não sei o que eu não sei o que lá enfim que demanda um modo de estar que é outro em relação a isso nessa perspectiva eu acho né na atualidade diante da experiência do mundo é né a experiência do mundo que eu digo assim é de algumas experimentações que já aconteceram no mundo e no momento que a gente tá de impasse né civilizacional eu acho que é isso que a gente tá passando é eu não diria é eu acho que os registros é direita e esquerda vão ver é eles eu acho que a gente tem que dar um passo além disso é no sentido em que o que eu acho que continua valendo é de que modo você se coloca no mundo você acredita que as pessoas embora diferentes porque eu creio mesmo que as pessoas sejam diferentes né tenham energias diferentes tenham investimentos diferentes tenham enfim codificações genéticas diferentes tenham ambientes diferentes enfim embora diferentes se você acredita que elas podem ter a mesma é é a mesma aposta na na vida ou seja elas podem ter é acessos mais igualitários ao fruir dos bens civilizacionais né ou você é alguém que acredita que não que as pessoas não devem ter acessos igualitários eu acredito nessas duas posições tem gente que acredita nisso né e tem gente que acredita nessa nesses acessos igualitários é desses acessos igualitários eu não abro mão é ou seja é construir uma civilização que vá na direção desses acessos é reconhecendo a diferença das pessoas mas que vá na direção desses acessos igualitários isso eu não abro mão agora é é eu acho que isso se dá em dois planos tem o plano político né e portanto né daí a importância do como que se vota do da politização da nossa responsabilidade que é o plano macro né do poder que efetivamente tem que ser reformulado tal como tem que ser reformulado o sistema político a gente fala em reforma da previdência e reforma disso reforma mas reforma política a gente não fala né a gente continua com esse com esse modus operandi político que está mais do que do que caduco mas enfim é nisso não se está tocando se tem é é é então tem esse plano agora tem o plano do do trabalho nosso miúdo de cada dia que a gente está fazendo hoje exatamente que a gente está fazendo aqui hoje cada um vai fazendo né faz do seu jeito né e que diz respeito mesmo ao que que a gente pode fazer num um a um né eu lembro de um filme que eu não me lembro mais o nome do filme enfim mas que tinha uma mulher de um diplomata que o diplomata ia fazer um trabalho na Índia e ela acompanhava o marido enquanto o marido lá nas altas esferas ela 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 se aproximava mais do povo e uma vez ela fica doente vai para um hospital e lá ela conhece as pessoas né bastante carentes e quando o marido vai pescar ela de carro no hospital o mesmo o vizinho dela de baixo que era um menininho muito pobre ela quer dar uma carona ele também estava saindo ela quer dar uma carona para ele ir para casa e o marido dela diz claro que não se a gente der carona para ele daqui a pouco eu tenho que dar carona para todo mundo aí ela fala mas não é todo mundo que está batendo na minha janela é ele então eu posso dar ele entende eu lembro quando você estava a Isaura estava falando de adotar os dois meninos que frequentavam a casa que era um tipo um bandido é isso ou seja a gente não está na pretensão que a gente gostaria de mudar o mundo olha que trabalho importante que eu fiz mudei o mundo mas da condiçãozinha da gente a gente está mexendo no um a um e é isso e é o melhor que a gente pode fazer nesse sentido ou seja não abdicar nenhum dos dois planos mas fazer o melhor possível porque se a gente não faz isso eu acho que a conta que a gente paga depois com a gente mesmo é muito pior é muito pior eu acho que enfim é tantas doenças misteriosas que tomam aí o panorama e esse acréscimo da necessidade das drogas não é à toa o pessoal está precisando se esquecer de si mesmo de alguma forma se não é pela via de abrir acessos ao gozo ou outro de outra maneira vai fazer ficar fora de si via alcoolismo via vitotria via como for mais alguém eu vou uma pergunta tá Benice esse gozo outro coincidiria com o gozo da criação com a criação com a arte esse gozo outro seria conseguido através da arte da criação exatamente quer dizer nada garante o gozo outro então eu vou lá fazer arte e aí eu vou ter acesso a essa forma nada garante ele não é garantido por nada mas eu acho que se tem alguma satisfação fundamental que se associa que se remete a esse gozo outro essa satisfação é a satisfação que está vinculada ao ato da criação eu acho que tem algumas coisas que se relacionam com o gozo outro eu também acho que o que sustenta um analista na 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 sua função é a relação a esse gozo outro tem uma dimensão do trabalho analítico que passa por aí onde você se empresta se enquanto analista você está lá sabedor das coisas você pode estar como médico ou como pedagogo mas não como analista implica uma destituição a função analítica ela implica uma destituição se você não pendurar seu eu na sala de espera você vai escutar o outro não a partir dele mas a partir do seu julgamento das suas sugestões da sua posição na vida portanto babou a psicanálise aí em outro campo mas que satisfação pode sustentar alguém nessa função se emprestar como objeto sujeitar lá para chegar para você mas olha você é uma porcaria está sendo uma porcaria vir aqui não está bom isso dizia o freud o que o sujeito pensa acerca do tratamento vale muito pouco em relação a eficácia do tratamento portanto você mas porcaria como é que é isso porcaria e você vem na porcaria por que você vem na porcaria não diga ideia quer dizer essa essa sustentação né na na em si nessa sustentação na investigação na na aposta no outro na aposta que dali vai surgir alguma coisa importante fundamental é uma outra modalidade de uso que está se sustentando ali a lei obviamente da dimensão de gozo fálico que te atrela esse lugar também tem a ver com o fato de você fazer o seu meio de vida enfim de você receber para poder estar ali e tudo mais mas enfim por que essa escolha é uma escolha suspeita né você se fazer o objeto do outro né é e no o trabalho artístico ele é um trabalho sem nenhuma garantia o sujeito vai compor quem disse que vai sair alguma coisa o poeta vai escrever quem disse que vai sair né a satisfação não é garantida o seu dinheiro de volta não tem a satisfação garantida efetivamente viver o risco mas é isso a gente fica se atrelando ao gozo fálico achando que é ele que vai garantir a nossa existência furado né sabe que não né então é não vem querendo falar a gente vai ter que fazer essa rodada encerrada talvez porque já faz vocês estão entrando em coisas tão brutais barcos tão né entenderam um pouco de alguma coisa de interpretação se foi uma coisa que eu acabei de ser saudada e estou toda machucada eu queria saber como é que a gente está agora nesse momento histórico é um momento histórico específico né você não pode dizer ah foi uma projeção sua assaltante será que não é seu bairro não é que é caro não tem muita curiosidade né que eu sou que está usada e eu analista cristão estamos no trecho por por causa das votos então eu queria saber como é que vocês lidam com essa questão agora no consultório eu é é oi oi tem essa questão ela é tão candente está funcionando não estou achando que não oi essa questão é tão candente que não é à toa que até eu aproveito para convidar vocês que vai ter dia 14 15 16 e 17 de novembro no Rio de Janeiro no Vila Galé da Lapa vai ter um encontro internacional do corpo freudiano cujo tema será o mundo e o imundo o psicanalista diante do horror exatamente para pensar essas questões agora recentemente isso que você traz se conecta com isso me pediram para escrever um pequeno artigo um artigo depoimento na revista psicologia clinique de Parixete no qual eles pediam que os analistas brasileiros falassem desse momento das eleições nas suas clínicas porque foi um momento no qual o que compareceu nos consultórios foi uma angústia avassaladora de todos os gêneros e todas as ordens e o que o analista faz com isso como se colocar diante disso e o que eu levei para esse artigo foi a gente pensar a diferença entre se abster entre a abstenção a neutralidade e a negligência que a gente sabe que uma recomendação freudiana é de que esse trabalho nosso de investigação tudo que o analista tem que tomar cuidado é para nem virar padre e nem virar professor por isso que é importante que o analista possa ser professor possa ser em outros lugares para ele não ser professor na clínica exatamente por quê porque a a psicanálise não é à toa que o freud fazia uma comparação entre o trabalho do psicanalista e o trabalho do geólogo do escultor o arqueólogo do escultor você tira coisas você não bota coisas embora enfim a psicanálise tenha sido muito deturpada onde muita gente foi botando coisa botando mãe botando pai onde a a história não era bem assim né então o que fica para nós eu acho que é a dimensão da abstenção necessária que não é nem negligência nem é é é é é neutralidade nem neutralidade porque neutro você não é jamais efetivamente não somos neutros né efetivamente é é temos posições entretanto na investigação no sujeito que está diante de mim eu tenho que guardar as minhas posições para mim eu estou ali a serviço eu não estou ali para é é é é é oi não está ali para colonizar o pensamento exatamente não estou ali para colonizar o pensamento de ninguém por mais que o pensamento daquele sujeito está ali me falando seja absolutamente antagônico ao meu entendeu ele está defendendo o que eu julgo ser atrocidades o meu trabalho é igual a aquele que está defendendo o que eu julgo ser é é é tudo o que eu penso de bom entendeu é agora o que que significa o trabalho ser igual o trabalho significa que eu vou investigar a posição daquele sujeito do mesmo modo mas vem cá você pensa isso mesmo mas sustentado no que né como é que como é que é isso para você me fala mais disso o que que está te movendo nessa direção entende o trabalho investigativo ele permanece e às vezes é muito mais difícil se o sujeito concorre se você concorre em gênero número e grau com o sujeito do que se você é discorda dele porque é às vezes quando você concorda você acha que você não precisa investigar entendeu você acha que aquilo é um fato tá certo é isso aí e aí babal o trabalho analítico cai por terra pode virar um trabalho de militância ah então vamos na manifestação ah legal isso aí aí eu vou mandar mensagem whatsapp pra você e você pra mim entendeu quer dizer o por isso é que o trabalho analítico ele tem essa o analista paga um preço alto sustentar essa função porque é o preço da da abstenção de si entende é é isso não é fácil isso não é fácil porque muitas vezes você vai ensurdecendo é por conta do do teu eu né tá ali interferindo quer concordando quer discordando quando a sua posição não é você não é juiz você não é entende entende então assim eu vou tentar né porque assim eu gosto muito eu até tentei me organizar aqui mas vamos ver o que vai sair daqui né vamos tentar é assim que por um lado você colocou que a gente tem hoje na nossa sociedade de fato quando você foi citando os bloquinhos de carnaval né uma diferença do que foi né em relação aos nobres né e aí a gente está dentro diante de uma pobreza simbólica né e todos os recursos que nós temos diante né de uma simbolização e aí por outro lado a gente tem a chegada de um grupo que se movimenta ao menos no meu ponto de vista de uma forma muito perversa uma vez que eles se apropriam do discurso e eu estou falando de um discurso que seria o discurso do amor um discurso até religioso né e há uma transgressão dessa própria lei que eles dizem que seria de um amor manso um amor de não apedrejar e aí quando ela pensava nesse conceito de perversão eu lembrei um pouco do que eu escutei da Ágil Gondá quando ela está pensando no racismo no Brasil e ela vai trazer a interpretação do racismo em pensão inicialmente contra a negritude a partir do conceito de clivagem que diferente de outros países a gente teria a operação do recalque e deposita o ódio ao outro repetidamente e aqui no Brasil isso é diferente uma vez que a gente tem a instituição de uma ideologia de um país quente caloroso carnavalesco que abraça né e por outro lado o racismo opera da maneira mais cruel possível que é a operação de fato da perversão né e aí eu fiquei pensando nesse grupo que sempre teve aí né e agora eles chegaram ao poder e eles repetem com muita força e se sentindo empoderados esse discurso de ódio né e de negação porque nesse momento quando ela cita o perenço pensando no conceito do trauma como desmentido e desmente a todo momento a dor do outro né das comunidades da liberdade da LGBT pobre das pedidoias e por aí a gente vai então assim ampliando até esse conceito como está acontecendo agora no Supremo em relação a ascensão né a assunção da comunidade LGBT dentro do conceito de racismo quando eu estava pensando eu fiquei pensando se essa posição seria um paradoxo dessa equiparação esse nivelamento é por baixo como a gente colocou e aí quando eu fui desenvolvendo aqui o raciocínio eu pensei que talvez não que essa movimentação seja tão pobre e escassa quanto né assim se a gente estaria minha pergunta é essa né se a gente diante desse grupo que está chegando aí né com esse discurso trágico né assim do horror pensando até no que você está falando aí né do movimento grupo trágico chegando a gente está longe da tragédia não eu digo em relação a tragédia que eu mencionei aqui é o sentido artístico da tragédia né não é o sentido poça de sangue né então é a positividade da tragédia sim eu estou pensando assim no contrário do que a gente está vivendo hoje na tragédia como real né na poça de sangue e aí a minha pergunta seria essa né assim se é de fato né assim essa repetição dessa carência simbólica se a gente está diante diante desse grupo como que a gente pode estar retrocesso civilizacional retrocesso civilizacional mas é isso né quer dizer de todo modo a evolução ela não é de todo modo não existe propriamente uma evolução né linear né a evolução não se dá de maneira linear né são altos e baixos né eu acho que a gente tem que pensar é que é que temos que tocar o barco né temos que continuar apostando né denunciando como a Jô está fazendo essa perversão denunciando essa perversão presente né nesse modo desoperante nosso do racismo mas ao mesmo tempo eu acho que é é é é um processo né o processo civilizacional ele não se dá sempre de maneira ascendente evolutiva ele vai e vem né não evoluímos enquanto nós nesse aspecto é fomos e voltamos né fomos e voltamos agora eu acredito e isso eu acredito mesmo que é por mais que isso está sendo apontado seja um problema né porque por um lado as pessoas é é é ficam ficam menos é é empoderadas empoderadas para poderem protestar contra o racismo que afinal de contas estão sendo tratadas boazinhas né então como é que vai protestar é é aquele negócio inclusive do do elogio que minora o sujeito que diz assim pô é como é que é que é é é é violência sutil exatamente esse conceito que eu achei que a gente estava num congresso lançando esse conceito que eu achei ótimo essa violência sutil por mais que ela desmobilize o sujeito para reagir porque afinal de contas é exatamente o sujeito desqualifica mas está elogiando né é ah é preto de alma branca isso cobre mais a limpeza cobre mais a limpeza exatamente é mulher mas de lisbete é mulher mas de lisbete mas fala como macho é exatamente faz esses antagonistas é a desqualificação ela não elogiona exatamente que é uma violência sutil exatamente isso por mais que isso esteja presente eu acho que também está presente a nossa cultura eu acho que é uma cultura do paradoxo eu acho que também está presente na cultura brasileira uma 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 certa vocação a miscigenação que está impregnada na gente entendeu entendeu e que e que é positiva eu acho que isso e aí é interessante né a gente pensar o seguinte a sociedade europeia ela se faz por rupturas né é você tem lá é a enfim as rupturas bem bem delineadas né é é claro que tudo veio de uma grande miscigenação né é claro que não existe raça pura mas a tendência que prevaleceu se diz pura né e aí é a 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 enfim o estabelecimento das coisas dessa maneira isso na Europa você vê é no no se você vê Nova York você vê a presença de todo mundo todas as raças né mas habitando guetos então você tem jornais de todas as línguas você tem ou seja as pessoas cada uma na no seu quadrado né e quando você vê isso aqui no Brasil o que que a gente vê a gente vê é não é a uma miscigenação que provocou uma uma uniformização não a gente vê a presença de uma cultura de outra cultura e de outra cultura e de outra cultura é com a mesma intensidade a mesma força é numa mistura onde essas diferenças aparecem e conversam entre si você vê lá em Ouro Preto a igreja com o Papa Negro você vê o os ornamentos de búzios e elementos do candomblé né nas colunas nos altares você vê as pessoas que vão botar flor pra ir a manjar e vão na missa do galo você vê enfim você vê todo as crianças brancas tendo sido criadas amamentadas por mulheres negras você vê enfim você vê um modo de interação que você não vê em lugar nenhum e que tem positividades e negatividades mas eu não vejo só negatividades aí entende eu acho é isso que eu chamo de barroquismo no melhor sentido né embora esse meu conceito esteja sendo usado agora né por uma por uma por uma ala né de pessoas que estão trabalhando com a questão da cidadania como algo a ser superado ou seja que o Brasil teria que superar o seu barroquismo em prol de um iluminismo que é o barroquismo que está atrapalhando o Brasil que a gente tem que separar mais as coisas e tudo mais enfim embora tenha uma ala que esteja dizendo isso tem um um grande inclusive é um grande amigo meu que começou a estudar barroco por toda a minha pesquisa mas ele desvirtuou para o outro lado que é o Jorge Maranhão né até tem uma casa aqui em Terezópolis que escreveu escreveu um livro respondendo a esse um diálogo com esse que é Destorcendo o Brasil né ou seja tentando destorcer a cultura barroca como se a cultura barroca fosse o mal do Brasil eu acho que seremos barrocos mesmo a gente vai ter esse modo de proceder que não é claro sabe como é mas a minha questão é como que a gente pode melhor fazer com isso entende porque desfazer isso a gente não vai desfazer a nossa cultura está plantada nesse modo de operar é aonde a dimensão afetiva é é criou uma modalidade familiar muito muito paradoxal e o que que é um paradoxo paradoxo não é contradição paradoxo é a afirmação de um polio ou outro ainda que os dois sejam absolutamente heterogêneos e a tensão se mantém continua eu acho que o que a gente não pode é negar a tensão entende é porque eu acho que essa tensão ela é ela é produtiva eu acho que é isso que faz a particularidade eu acho que a vitalidade da nossa cultura vamos ouvir a Eveline e aí a gente encerra porque senão a gente vai ficar tarde toda porque o tema é bem convidativo então vamos esgotar esse tema não podemos nunca vamos esgotar vamos retomar outras vezes Eveline então olha eu ouvindo você falar vem tanta coisa na cabeça e eu acho que essa angústia ela toma todos nós de alguma maneira ao mesmo tempo que é é uma apresentação maravilhosa mas ao mesmo tempo provoca uma inquietação um incômodo um desconforto absurdo mas eu fiquei pensando mas eu fiquei pensando aqui quando você estava falando do teatro grego dessa encenação do horror dessa encenação da barbárie mas tendo como possibilidade um certo apaziguamento desse próprio horror no momento que eu ponho em cena quer dizer isso se mostra eu falo disso isso na minha vida cotidiana e isso é suavizado de alguma maneira e aí eu fiquei pensando com tudo isso que a gente está vivendo está experimentando e ao longo da história sempre que você se esbarra com o sistema totalitário seja em que lugar for no mundo você tem uma demonização da arte tem uma demonização do pensar tem uma demonização do artista a gente vem vivendo nos últimos anos nos últimos dois três anos especialmente uma caça às bruxas em que de repente o artista virou a pior categoria o professor o artista enfim que que trazem que que apresentam esse horror de alguma maneira essa inquietação que botam em cena aí eu fiquei pensando essa negação da barbárie essa negação do horror se ela ao mesmo tempo ela não é em prol de uma manutenção dessa mesma barbárie desse mesmo horror quando uma exposição de arte é demonizada ela vira uma vira uma questão no país inteiro só se fala disso uma exposição artística uma exposição num museu toma uma dimensão absurda ao mesmo tempo em que no discurso se apresenta isso em prol das nossas criancinhas a inocência das nossas crianças porque isso gera violência aí eu fico me perguntando se não é exatamente o contrário se na medida em que você não pode falar da violência você não pode falar da agressividade você não pode colocar isso em cena aí você vai pegar em arminha você vai a solução ela toma outras vias então assim mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando mas como é que a gente faz com isso aí a Joana estava falando dessa resistência dessa micro resistência dessa resistência que se dá dentro das nossas casas na universidade a gente podendo falar com os nossos alunos mas diante dessa coisa porque a arte eu acho que a arte ela traz o heterogêneo ela traz a questão da diferença e você é como se fosse toda uma questão nessa direção oposta que é a direção da homogeneização do pensamento igual aonde a diferença não pode aparecer e aí a gente vira gado e aí a gente não pensa a gente não produz a gente não cria só responde automaticamente então assim isso tudo me vem como questão ao mesmo tempo que a gente sabe que tem tem um fazer que é muito muito particular muito singular que é de cada um de nós é como você falou é um um a um mas ao mesmo tempo você tem uma macro política né eu tava me lembrando de uma coisa que é uma coisa que vem de tempos em tempos eu sou casada com um músico com um artista então vários momentos na minha vida eu passei pela seguinte situação o que seu marido faz? aí ele é músico assim mas qual é o trabalho dele? sempre colocando a coisa da arte como uma coisa menor como uma coisa que não leva a lugar nenhum pode ser um músico mas deixa que seja um hobby é ou quando você como você tava falando uma coisa é o produzir artístico outra coisa é o resultado disso são coisas que não estão necessariamente tão ligadas assim então assim essa demonização da arte essa caça as bruxas em relação ao artista e aí isso se estende em relação ao professor em relação ao psicanalista o psicanalista nesse momento ele tá um alvo absolutamente fácil né o simples fato de você levantar uma questão você sofre todos os tipos de violência enfim então mas eu eu tô voltando exatamente a essa questão né a esse a esse pensar artístico né a essa a negação disso ser colocado a negação disso se não tá exatamente aí se aí não reside a manutenção porque o que a gente tá vendo é a ascensão cada vez é é é é esse processo civilizatório degradado né e é essa essa é emersão né da de toda forma de violência e eu fico me perguntando justamente assim se não tá aí o que é terrível assim é que em nome da ordem exatamente se esse fosse o caminho maravilha maravilha vamos estamos juntos o problema é que basta a gente pensar um pouquinho pra gente ver que as coisas não são simples exatamente não tem não tem como lidar de maneira simples com o que é complexo a não ser é negando as evidências né o que é complexo é complexo tem que ser tratado na sua complexidade e a questão a negação ela é a manutenção disso quer dizer a negação quer dizer eu não posso eu não posso olhar pra esse horror eu não posso olhar né pra isso que o grego colocava em cena quando a gente quando a gente está aqui colocando em cena isso é demonizado isso é perseguido se isso não é se não é exatamente uma intenção dessa mesma coisa que é negado é agora pra finalizar você me lembrou uma coisa que eu acho que é importante eu dizer é a 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 uma estudiosa da tragédia ela diz o seguinte que você só só descobre que você efetivamente assistiu uma tragédia porque tem toda uma discussão se a tragédia grega ela ela consegue existir na atualidade se consegue montar ainda que você monte é de contigo o espírito da tragédia é passível de ser encontrado na contemporaneidade e a Jaqueline de Homilie ela ela diz o negócio que é muito importante ela diz o seguinte se você for assistir a uma tragédia né é é antigo ou né e você sair de lá triste amargurado ou é tipo morreu puxa exato depredo depredo morreu então é porque é o quem montou não conseguiu sustentar o espírito trágico por quê? porque o espírito trágico ele é a afirmação dessa de tudo que há na vida ele é a afirmação dessa dessa dimensão né da vida que não nega nenhuma das suas facetas nem de sofrimento nem de alegria então é na verdade a a a a purgação do horror ela vai servir para o fortalecimento do sujeito para que ele saia dali fortalecido então essa é a minha eu gostaria muito que ao invés de ter falado eu tivesse cantado a tragédia de maneira que vocês pudessem sair não tristes e pesados com com o que aqui foi trazido mas fortalecidos com a possibilidade do que vocês possam vir a fazer com isso mas o peso pode dar uma fortalecida também é isso gente muito obrigado obrigada obrigada obrigada